A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TENDEM Pai, você deveria ter sido um filho como um homem Não, eu... Mãe? Mãe? Help! Mãe? Mãe? Pai, o sombra Pai! Oh shit, essa parte. Eu vou dar o tambrio. Temos que pôr em uma rua. Não sei se essa te parece. Não sei se essa te parece. Ah, eu não estou fazendo uma bruma no vídeo, uma bruma tui. Se tem que ver isso. Não sei se você está ali no meu lugar. Não sei se você está ali no meu lugar. Temos que não há no meu lugar. Como é que se está... Little rat, do you need your number on me? Little rat, What are you doing, Little rat? What was that? Little rat, Little rat, Little rat, Little rat, Little rat, Eu vou voltar para você em um pouco. Eu vou voltar para você em um pouco mais fácil. Isso realmente acontece. Eu vou voltar para você. Eu vou voltar para você.